Ajuste toraco cervical, serve para C6, C7, T1 e T2, tá certo? Como fazer esse ajuste, eu vou te mostrar agora, ó, você coloca seu cotovelo no ombro do paciente, segura na testa, rotaciona a cabeça dele assim e localiza a vértebra, como você vai localizar a vértebra? Pronto, é simples, você vai localizar pelo processo espioso, tá? Então aqui, ó, aqui está a C7, acima está o que? A C6. Então, como é feito o ajuste? Você vai colocar seu polegar na apófise transversa, aqui do lado, ó, aqui do lado, tá? Na C7, a mesma coisa, na T1, a mesma coisa, tá? E na T2, a mesma coisa, tá bom? Vamos ver agora como funciona, ó, cotovelo no ombro do paciente, tá bom? Então, rotaciona a cabeça dele, segurando assim na testa, tá? O seu dedo polegar na apófise transversa da C6, por exemplo, ó, pressiona o dedo polegar, empurra o dedo polegar e movimenta a cabeça do paciente para trás, ó, assim há o desbloqueio, tá bom? Aí você vai, faz o mesmo processo na C7, a mesma coisa, ó, a C7, ó, dedo polegar, pressiona, ó, faz o desbloqueio, ajustou. Desce aqui, ó, pra T1, a melhor maneira de você fazer o ajuste, o desbloqueio na torácica 1 e 2 é através da cervical, tá certo? Ó, rotacionou assim o pescoço do paciente, pressionou e trouxe a cabeça dele para trás. A T2, a mesma coisa, ó, pressionou, assim é feito o ajuste, de maneira prática e segura, tá ok? Tá aí, essa foi pra você, não, tem um pausa aí que eu tenho.